E aí pessoal, beleza? Estou conversando com vocês aqui na avançada do canal de BRUTAL LEGEND! E eu vou pular a introdução do jogo, porque a introdução é muito grande e o início do jogo é grande, tipo assim, os tutoriais, sabe, esse tipo de coisa. Então eu vou começar o novo jogo, mas... Olha só, o menu desse jogo é muito massa, é tipo uma capa de DVD dos anos... DVD não, cara, nossa, tipo, me mata! Esse é um disco de vinil, é um disco antigo, tipo, dos anos 90. Bom, pra quem não conhece, esse BRUTAL LEGEND é um jogo baseado, é um jogo de aventura e RPG, com elementos de RPG, baseado no metal. No metal, que é um estilo de música aí, que várias pessoas devem curtir aí do canal. E pra quem curte, esse jogo aqui é indispensável, esse jogo já foi lançado aí em 2009 pros consoles, mas só agora ele chegou ao PC. Só agora no dia 26 do mês passado, eu já tava jogando ele um pouco, mas eu resolvi começar a série logo agora. Vamos tirar esse, sei porque esse mouse tá aqui, mas tudo bem, eu acho que depois ele vai sumir. Enquanto isso, enquanto ele não some, vamos começar aqui o novo jogo. Bom, como eu vou pular a introdução, eu vou tá deixando o link aí na descrição pra vocês verem a introdução, porque ela é muito longa. Bom, é... Então, eu quero ouvir linguagem tipo isso. E eu quero agora, eu quero com cabeças partindo, e eu sei que o áudio tá muito alto. Mas vamos lá explicar um pouco da história do jogo. Bom, você tá controlando o Ed, que... Mostra o Ed, caramba. Esse é o Ed. Ele é um personagem... Nossa, o áudio tá muito alto. Ele é baseado no Black Jack, que é um ator, acho que cantor também, eu não sei. E... Tudo... A personalidade do Ed é baseada nele, então... Você era um cantor de heavy metal, acho que era guitarrista, na verdade. Não, eu deixei tipo o jogo mudo, né cara, não pode assim. É porque o meu headset tá alto, então... Eu tava com a impressão de que o jogo tava alto, e não era. Então, você era um guitarrista de uma banda de heavy metal, pelo menos pelo que eu entendi. E o heavy metal, e o metal, o rock, tava numa época muito horrível, que é a época, tipo, das... Das bandas lixo, tipo as que a gente tem hoje, sabe. Nossa, a voz dele tá muito alta ainda, meu Deus, cara. Ele fala mais baixo. E... Em pleno show, assim, o cara sobe num lugar que não podia, tipo, um pedaço de tronco assim do palco. E cai pra morrer, você vai salvar ele, e acaba que o negócio cai em cima de você, e você morre. E enquanto o seu sangue... Escorre sobre... Esse seu cinto, a fivela do seu cinto, que eu esqueci de... Tipo, uma banda, uma coisa assim. Um... Tipo, um monstro lá do palco, assim, que é baseado naquele... No edge do Iron Maiden, levanta e... E te traz pra esse submundo aqui, e o seu objetivo é meio que fugir dele. Então, vamos... Começar logo isso. Se vocês não entenderam a minha explicação, eu aconselho que vocês vejam a introdução aí, vai estar o link na descrição. Vocês vão assistir a introdução, e depois vocês veem ao vídeo, beleza? Então, vamos começar aqui, detonando esses monstros aqui. Esse é o Hexen Slash, deu pra perceber. Hexen Slash é um jogo onde você, tipo, bate, 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 e comba, e bate mais. E... Pera aí. Claro, com elementos de metal, de rock mesmo. Rock pesado, cara. Aí, beleza. Vamos pegar agora a guitarra, e... Isso acontece, é tipo... Cara, a trilha sonora desse jogo é muito massa, tipo... Pra quem gosta de rock, sabe? Bom, eu não diria que é a minha... Nossa, cara, aí eu tô entendendo o que que tá acontecendo. Beleza, tá explicando o que que B defende. Eu tô jogando com o controle de Xbox, porque esse jogo, como foi feito pros consoles, com certeza ele funciona melhor jogando no controle de console, sabe? Por mais que ele é adaptado pro PC, não é muito bem, assim. Eu não gostei muito da adaptação que fizeram. Então, eu prefiro jogar mesmo com o controle de console. Beleza, agora a gente tem que lançar esse... Esse... Sei lá, esse skillzinho aqui. E, tipo, à medida que você usa a guitarra, olha só, ela vai esquentando e chega... Quando ela fica quente, você não consegue usar mais, ó. Tipo... Ela... Aí. Viu? Nossa, eu vou apanhando aqui. Vamos, vamos... É... Eu tô gravando esse vídeo aqui com o Fraps, porque eu não consegui usar o DigStore nele. Eu prefiro gravar com o DigStore, porque eu não tenho que me preocupar muito com o áudio do meu microfone e o áudio do jogo, porque... Ele grava em duas trilhas diferentes, assim você pode, por exemplo, abaixar o som do jogo e o som do vídeo, da sua voz. Mas no Fraps isso não é possível, então se minha voz ficar muito alta ou o jogo muito alto, me desculpem. Eu vou tentar ajeitar aí o DigStore pra funcionar nesse jogo nos próximos vídeos, beleza? Vamos aqui terminar de matar esses monstrinhos aqui, que até hoje eu não sei o que são eles, cara. São os monges, sei lá. Que estavam venerando o machado. Esse meu machado aqui, ele é um machado, tipo, meio louco, sabe? Não era qualquer um que conseguiria pegar ele, mas você consegue com facilidade. E... É por isso que você é meio que especial, sabe? Nossa, cara, morre! Eu sei que esse vídeo tá muito longo, eu não sei aí, na verdade... Eu sei que ele vai ficar longo, porque eu ainda não gravei, né? Nossa, cara, tá alto ainda. Mas deixa. Tá porra. Tá porra. Esse aí é um big ugly demon, tipo, o cara estava sendo irônico. Nossa, cara, isso não morre. Esse jogo tem vários veículos, na verdade não são vários veículos, na verdade você vai ter o seu carro, daqui a pouco eu vou pegar ele, mas além do seu carro você vai poder usar alguns veículos de algum monstro, por exemplo, esse monstro daquele monstro, até que vocês entenderam. Beleza, agora eu estou controlando, dá para perceber isso, então vamos descer ali onde eu devo ir. Mas ele não faz nada, tipo, não atira, não tem nada de maneiro, então ele é inútil. Todo esse mundo aqui é baseado no metal, tipo, tudo o que você imaginar, que algumas pessoas considerariam, sei lá, demoníaco, esse tipo de coisa, esse mundo é baseado nisso, é tipo um inferno, sei lá. Nossa, eu estou conversando com esse monstro, cara. Meu Deus, era tipo uma trap, tá ligado, eles me prenderam aqui, mas é fácil de sair, só fazer isso. Tá, a gente não consegue matar esse, porque é uma mulher. Ela comenta que, tipo, eu consigo manusear o machado muito fácil, aí eu explico que foi, tipo, naturalmente, assim, porque não era, não era para isso acontecer, sabe o certo, seria ser difícil para eu carregar ele. Beleza, mata isso, cara. Nossa, e tipo assim, esse começo aqui é bem chato, porque é só, tipo, apertar A, apertar A, apertar A, apertar A, bate, apertar A, tipo, o que é bater é apertar A, então é só apertar A. Entenderam? Bom, eu espero que tenha entendido, porque eu não entendi. Não, minha filha, se você bater no mesmo cara que eu estou batendo, a gente não vai ser inútil. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Aí, vamos matar ela. Só que bem style, assim. Nossa, ela não matou, velho. Ah, beleza, aí a gente conseguiu nosso primeiro combo, que é, tipo, tipo, o que é isso, velho? Nossa, eu não consegui, peraí. Nossa, arda, mano. Que é isso, velho? Tá tão difícil assim. Beleza. Vamos, tipo, matar todo mundo, que é uma ativista fazer isso, cara, não sei porquê. Tô brincando, não é legal matar as pessoas, pessoal. Ó, já tô te seguindo, minha filha. O que é que eu tenho que ver? Ó o gado. Que isso, cara? Tipo, eu já vi isso trocentas vezes e ainda me assusto, cara. Tchau. 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 Obrigado.